Fala pessoal do grupo, tudo bem com vocês? O áudio como sempre tá ruim porque é o microfone do notebook, mas o que importa é o conteúdo. Peguei esse serviço pra fazer e aqui é um exemplo bem rápido e breve de como o RCG desgraça com tudo o painel. O cara apresenta a trilha quando tá apagado, é só quando tá apagado, vou acender ali do lado, jogar essa tela pra lá, se eu conseguir, tá vendo? Tá aceso funcionando a tela da câmera, viu? Só que tá tudo desgranhado de trilha. Aí dá manutenção, rumo um tempo e depois volta. Sabe quem tá fazendo isso? O RCG, acabei de criar aqui o arquivo pra ele calibrar. Faz tempo que eu tô fazendo isso, só que eu fiz primeiro pra ver se ia dar certo. Pra não passar vergonha e depois tô gravando pra mostrar. O que vai que eu faço, não resolve nada e eu só passo vergonha, não é verdade? Tá doido? Vou passar vergonha não. Aí aqui eu calibrei todo ele, calibrei ele até como bloco de notas pra ter certeza que ia ficar tudo certinho. Só que eu fiz lá pelo C++, que é mais tranquilo de mexer lá. Pelo Notepad++. Ó, vou tentar ser breve aqui, eu vou enviar, ó. Ó lá, na hora. Viu? Já arrumou. Ah, mas é que você mandou um black, Fernando. Você mandou um black, não arrumou não. Não é não. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu vou levar essa tela pra lá, ó. Vê só? Olha ali, ó. É isso, é. Se a tela for, né? Ó lá. Viu? Ah, Fernando, mas ficou uma, duas, três, quatro trilhas acesas. Então, essas quatro trilhas que ficou acesas, já é problema físico. Agora ele vai ter que arrumar, infelizmente. Porque o RCG estragou o painel. Esse RCG porcaria aqui, esse lixo que eu vou até carregar, ó. Eu salvei ele aqui, ó, como RCG errado, ó. Eu salvei por quê? Porque eu vou guardar ele de exemplo, essa merda aqui, ó. Essa bosta que não serve nem pra jogar no lixo esse arquivo. Olha que... Olha que desgraceiro, ó. Ó, quem fica feliz que isso aqui é os técnicos de manutenção, hein? Ó, olha a alegria dos técnicos de manutenção aqui, ó. Olha só. Nossa senhora, vai pegar uns... Uns 60 módulos pra arrumar. Beleza? Mas aqui, ó, fiz mais vídeos pra mostrar. Nem tudo é... Nem todos os problemas de painel são RCG. Mas uma grande maioria esmagadora pode ser causado pelo RCG. Como esse daqui. Beleza? Ah, não, velho. Deixa eu terminar o vídeo com um painel bonitinho, pô. Também não vou ficar deixar rodando essa merda, não. Porque se não vai que estraga mais ainda o painel do cara. Aí o cara me contrata pra arrumar e não resolve bosta nenhuma. Pensou que vergonha? Meu Deus do céu. Meixaria. Aí fica mais trilha fixa, né? Pensou que bosta? Vamos lá. Pronto. Já vai apagar, já. Pronto. Viu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi breve. É só pra mostrar como que o RCG é uma praga. E consegue sim estragar painel. Só precisa de tempo pra estragar. É... E é isso aí. E valeu, galera. Boa noite pra vocês aí. Bom dia. Boa tarde. Bom trabalho. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.